O sol brilha forte e a mudança da temperatura anuncia que o inverno está no seu fim. De longe, espalhado na vegetação, as cores vibrantes começam a renascer, dão um toque de primavera. Na época de floração, as flores das árvores dão um colorido especial. Em várias regiões da cidade, o IP amarelo enche os olhos de muitas pessoas, por sua beleza e exuberância. Mas eu acho muito bonito, nossa, eu queria que a minha rua fosse assim, é muito lindo. A rua Mato Grosso, nessa época do ano, é conhecida por muitos como a rua dos IPs. É uma das únicas aqui na cidade que possui IPs em toda a sua extensão. São 16 árvores ao total em toda a extensão da quadra. Para seu domingos, os IPs são motivos de inspiração. Para nós é uma alegria de ter essa florada aqui, e aqui tem vários pés. E nessa época do ano aí, sempre fica lindo, né, que vem essas flores aí. É uma pena que essa florada dura pouco tempo, porque assim não dura muitos dias e já acaba caindo as flores. Mas a gente fica feliz de ter na nossa rua, na nossa quadra, em frente da nossa empresa, essas flores aí que vem ser um cartão postal também, da nossa fachada aqui, para ajudar a embelezar a nossa quadra aqui, a nossa empresa também. Quando venta, uma chuva de flores vem lá do alto. E a rua e as calçadas de Beltrão se transformam num verdadeiro tapete natural. Os IPs em Francisco Beltrão, principalmente os de cor amarela, é motivo de admiração. Já viraram até cartão postal da cidade. Quem passa por aqui faz questão de registrar. Dona Roseli ficou encantada. Ai, nós estávamos passando agora aqui, nossa, achei maravilhoso. Só que eu tenho um problema, né, que é de olho e garganta, irrita um pouquinho, mas é lindo, né. Achei a coisa mais linda para nós aqui da cidade, né. Lindo, lindo. Amei. Além de encantar as pessoas, os IPs amarelos são um convite à parte para os pássaros, que não poderiam escolher um lugar melhor para montar o seu lar. O céu brilhando aí, e fica bonito, né, o céu reflete nas flores amarelas aí, fica lindo mesmo. É primavera Te amo É primavera Te amo É meu amor